Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer uma dica fácil de fazer sobre o feijão de molho. Aqui eu já tenho um pouco de molho, a água cobriu o feijão e eu vou mostrar para vocês sobre essa dica. Essa dica ajuda na absorção de nutrientes como cálcio, zinco, ferro, magnésio e diminui os inconfortáveis gases. Então, se você colocar o feijão, branche de pico, lentilha e outras leguminosas de molho, facilita a absorção de nutrientes. Você sabia disso? Você pode deixar o feijão de molho até 7 horas de molho, tá bom? E depois você vai escorrer a água, trocar a água e colocar na pressão novamente. Escreva aí nos comentários para me saber se você deixa o feijão de molho ou não. Espero que vocês gostaram dessa dica. Deixe seu like, comenta, compartilhe com seus amigos. Sejam todos bem-vindos aqui no canal, pessoal. E até a próxima dica. Tchau! Tchau!